Só desejar a todos a alegria da Páscoa. Essa alegria da Páscoa não vende nem na Cacau Show. A alegria da Páscoa é Jesus. É Jesus que está conosco. E essa é uma alegria para todos. Ninguém precisa comprar. Ela se dá e se doa para todos nós. Que cada um volte para casa hoje pacificado. Pacificado. Essas celebrações e hoje encerra o trídeo pascal. Quem começou desde a quinta-feira. Nós iniciamos e concluímos hoje. Todos que vieram para as celebrações. Nós temos que agradecer todos. Todas as celebrações desde a quinta-feira. Que foi uma teia de pessoas tecidas na boa vontade, no carinho. Nas escolhas, nas colaborações, na ajuda. Desde os que limparam o chão. Dos que trouxeram as coisas. Que guardaram. Ontem à noite. Todos que estavam guardando tudo. Arrumando. Preparando. Trazendo as imagens. Guardando. Guardam as cadeiras. Limbam o chão. Varrem. Arrumam. Lavam. Põem toalha. Tirem a toalha. É uma confusão. Mas tudo acontece. Porque a nossa comunidade é pequena, mas é valorosa. A nossa comunidade não desiste e não desanima. Mesmo que chova como choveu ontem. No final da celebração. E a procissão terminou lá no IAPI. A nossa comunidade tem fé. É valorosa e não desanima. Caminha com amor a Jesus. Nós estamos unidos por Ele. Com Ele. E Nele. Nada mais que isso. E só isso nos basta. É Jesus nosso Senhor. A pedido e por ordem do Papa Francisco. Todos que participaram do Tríduo Pascal. Todos que rezam pelas suas intenções. Estão unidos na fé ao Senhor Jesus. No seguimento de Jesus. Receberam hoje. Recebem hoje. O perdão de todos os pecados. A indulgência plenária. Todos estão cheios da graça de Deus. Ninguém mais tem nenhum pecado. Tudo está perdoado e dissolvido. Tudo acabou. É vida nova. Vamos dizer. É vida nova. É vida nova. Por ter o ano santo da misericórdia. Todos receberam a indulgência plenária. O perdão de todos os pecados. O perdão de todos os pecados. Para si. Ou aplicando a pessoas falecidas também. Pela profissão de fé. Pela comunhão. Pela graça de Deus. Todos levem esse coletinho para casa. Aqui está a oração do ano santo da misericórdia. A oração escrita pelo Papa Francisco. Rezem. Eu pediria também. Todos rezem. Pelo Papa Emérito Bento XVI. Ontem a notícia que temos. É que ele vai apagando aos pouquinhos. Então rezamos. Pelo Papa Emérito Bento XVI. Que nem pode estar na Basílica de São Pedro. Não consegue mais. Está como disse. Os que cuidam dele. Apagando lentamente. Então rezamos por ele. Que também. Marcou tanto a vida. Da igreja nesse tempo. Rezemos pelo Papa Francisco. Para que seja protegido. E seja firme. Nesse caminho da misericórdia. Que ele está apontando. Para toda a humanidade. Hoje no mundo todo. Não há uma voz. Tão respeitada. E tão valorizada. E levada a sério. Como a do Papa Francisco. Hoje ele é o único. No mundo. Que tem. Força moral. Pela sua forma de ser. Simples. Despojado. Desarmado. Sem nenhuma bomba. O Papa Francisco não tem nenhuma bomba. O único que ele tem é a misericórdia. Ele não ameaça ninguém. Ele ama a todos. Acolhe a todos. Então rezemos pelo nosso Papa. Pelo nosso arcebispo Dom Odilo. Por toda a nossa comunidade. Por todas as nossas paróquias e comunidades. Para que ninguém desanime. Ninguém desista. E se alguém tiver cansado. Um ajuda o outro. Para que nós tenhamos força e coragem sempre. Feliz Páscoa para vocês de todo o coração. Feliz Páscoa para vocês de todo o coração. Feliz Páscoa para vocês de todo o coração.